Rádio Sociedade News, Rádio Princesa FM, Rádio Globo FM, Rádio Trans Brasil, Rádio Andaiar, Rádio Caraíba, Rádio Jaguar, Rádio Costa Sul, Rádio Interativa FM e Rádio Vale FM. Vamos pegar então o boa tarde do ex-presidente Lula falando para a Feira de Santana e todo o interior da Bahia. Muito boa tarde, ex-presidente Lula. Boa tarde, Jorge Bianchi, boa tarde, Fernando Moreira, boa tarde, Valdeiro Shoa, boa tarde a todos os companheiros da Rádio Princesa FM, da Rádio Sociedade News, da Andaiar FM, da Rádio Globo FM, da Vale FM, da Rádio Interativa, da Rádio Caraíba, da Rádio Trans Brasil, da Rádio Jaraguá, da Costa Sul e demais emissoras do grupo RRC e RBR Sociedade News. Boa tarde ao povo baiano, é uma alegria imensa estar falando mais uma vez para o povo do interior da Bahia. Estou à inteira disposição, Jorge, para as perguntas e eu queria começar dizendo para você que no nosso programa eu quero dizer para você que não tem pergunta proibida, pergunta o que você quiser, o que for perguntado será respondido. Eu quero aproveitar e cumprimentar o querido governador Rui Costa, o colírio senador Jacques Zagny e o nosso querido deputado Zé Neto, de Feira de Santana. Eu queria aproveitar, Jorge, e cumprimentar o Tiago, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Feira de Santana, o Fábio Dias, presidente da Federação dos Metalúrgicos do Nordeste e o nosso querido Segola, secretário de Relações de Trabalho da CUT Bahia. Estou à inteira disposição. Também está lhe abraçando o David Bacelá, que é do Sindicato Petro. Está bom? Está mandando abraço. Um abraço, David. Um grande abraço. E também a Ivani de Santa Bárbara, que é do PT aqui de Feira de Santana. Um grande abraço, Ivani. Eu queria inicialmente falar da sua relação com Feira de Santana. O senhor que esteve aqui várias vezes como presidente, depois que deixou a presidência, já voltou à Feira de Santana. E antes de ser presidente, o senhor teve uma relação muito próxima com Feira de Santana, inclusive em várias reuniões, na casa do saudoso Chico Pinto, ex-prefeito de Feira de Santana, ex-deputado federal. Gostaria que o senhor comentasse um pouco dessa relação com Feira de Santana. O que é que o senhor lembra das suas vindas aqui à nossa cidade? Olha, querido Jorge, a primeira ida minha a governador Valadares foi quando eu vim de Pernambuco para São Paulo, que nós paramos em Feira de Santana. Depois de muito tempo, eu fui participar de um ato de solidariedade ao então deputado federal Chico Pinto, que estava sendo acusado, não sei se pela Lei de Segurança Nacional, por ele ter agredido o Pinochet. E eu fui fazer um ato público, e foi um grande ato público, em desagravo ao companheiro Chico Pinto, deputado de quem nós ficamos muito amigos até o seu crescimento. E depois, na construção do PT, eu fui várias vezes à Feira de Santana. Como presidente, eu fui várias vezes à Feira de Santana. E como ex-presidente, eu fui no encontro dos trabalhadores rurais, representando a pequena propriedade rural brasileira, no encontro nacional que houve em Feira de Santana. E foi muito prazeroso trabalhar como presidente da República e poder atender o povo da cidade do interior, que muitas vezes não são visitados pelos presidentes da República, que muitas vezes o dinheiro do governo federal não chega para fazer obras nas cidades pequenas. E eu lembro que fui duas vezes para inaugurar um programa Habitação Vida. Nós fomos para inaugurar cisterna. Ou seja, eu lembro de vários projetos que foram feitos com luz para todos, com cisterna, para que a gente pudesse fazer o povo do Nordeste, de Feira de Santana, sofrer um pouco menos. Obviamente que algumas obras que nós determinamos fazer, essas obras estão paralisadas ou por decisão judicial ou por decisão do Tribunal de Contas da União, ou por equívocos, inclusive, na manutenção, na inclusão de outras obras. De qualquer forma, Feira de Santana faz parte da minha atividade política como presidente da República, faz parte da minha vida política como... Faz parte da minha vida política como cidadão brasileiro. Ok. E a gente vai começar agora fazendo as perguntas, principalmente da política nacional. O mundo vive dias difíceis com a pandemia do coronavírus e o nosso Brasil, infelizmente, não está fora desse contexto. Estamos passando realmente por dias difíceis na saúde pública e na economia. Eu gostaria que o senhor falasse como o senhor está vendo a política econômica do governo Bolsonaro, a política pública para enfrentar a Covid-19 no nosso país. Jorge, é importante dizer para os ouvintes de todas as rádios que estão transmitindo essa entrevista que o que eu sinto, na verdade, é que nós vivemos uma crise sanitária muito séria, talvez a maior que já temos vivido no Brasil. Nós vivemos uma crise econômica, parte por responsabilidade da existência do coronavírus e parte pela irresponsabilidade com que o governo trata a questão da economia, porque a economia já vinha ruim, sabe, antes do coronavírus. E temos uma crise de governabilidade. Ou seja, o governo parece que não se preocupa com os problemas do povo brasileiro. O Bolsonaro se preocupa muito em resolver primeiro os problemas dele, dos milicianos deles e da família dele. Depois, ele diz que não entende de economia e deixa o Guedes começar a privatizar praticamente todas as instituições públicas que nós temos que poderiam contribuir para alavancar a economia. E ele não trata do coronavírus com a responsabilidade. Veja, Jorge, se o presidente Bolsonaro tivesse feito aquilo que o governador Rui Costa fez na Bahia ou o governador do Nordeste fizesse no Nordeste, ou seja, você reúne os especialistas, você reúne os secretários de saúde, você decide conjuntamente o que fazer e toma uma atitude centralizada para que você possa centralizar a compra de equipamento, para que você possa centralizar a confecção de novas estruturas para fazer o hospital de campana, para fazer UTIs, que você pudesse centralizar os remédios que você vai comprar no exterior, os respiradores que você vai comprar no exterior, e você dar atenção, sobretudo, trabalhando de comum acordo com governadores e com prefeitos, porque, na verdade, quem enfrenta o problema é o prefeito e o governador. E o Bolsonaro desprezou tudo isso, o Bolsonaro desprezou o coronavírus, disse que não existia, depois disse que existisse, era uma coisinha que ia dar uma febrezinha, que não ia matar ninguém, que ia matar apenas um grupo de pessoas velhas, se estava até a avó dele ou a mãe dele, eu não sei, quando, na verdade, quando, na verdade, nós estamos vivendo um genocídio nesse país. São 91 mil mortes, são 2 milhões e meio de pessoas já infectadas, só ontem foram mil e poucas pessoas que morreram, e isso está sendo naturalizado, ou seja, isso já não mexe mais com o coração das pessoas, as pessoas ficam apostando quantos vão morrer amanhã, quantos vão morrer depois da manhã, até que cheguem na nossa casa e matem um dos nossos. Ou seja, isso poderia ter sido evitado, a gente poderia ter menos infectado, a gente poderia ter menos mortes, a gente poderia ter mais tranquilidade de enfrentar esse vírus desconhecido, porque a verdade, não é crua, é que nós só vamos conseguir resolver esse problema quando tiver a vacina, e a vacina, a tese mais promissora que nós temos é que talvez a gente comece a experimentar a primeira a partir do ano que vem, para a gente ter uma vacinação em março vai demorar um tempo ainda. Então, quando você, sabe, tem um presidente da República que ao invés de estimular a sociedade a se cuidar para evitar de pegar o coronavírus, esse presidente estimula as pessoas a saírem na rua, estimula as pessoas a não usarem máscara, estimula a irresponsabilidade, estimula a abrir para abrir o comércio, para abrir um monte de coisa, sem dar garantia ao povo de que se ele não se cuidar, ele corre o risco de ser, sabe, infectado pelo coronavírus. O que é importante, Jorge, é a gente dizer para a sociedade o seguinte, veja, quando não tem remédio, o melhor remédio é você se precaver ficando no isolamento. Se você não pode ficar no isolamento porque você tem que trabalhar e necessita trabalhar, você tem que ter álcool gel, você tem que lavar a mão, você tem que usar máscara, o local que você trabalha tem que ser higienizado, o órgão tem que ser higienizado, as pessoas têm que tomar conta uma da outra. O que nós estamos percebendo é que o presidente da República ele estimula a anarquia, ele estimula o desrespeito, ele estimula a desobediência, porque parece que ele é dono daquela empresa que fabrica o cloroquina, aquele remédio para a malária, que ele teme em dizer que aquilo salva e a ciência do mundo inteiro já diz que não salva. Não é o Lula que está vivendo, não é o PT que está vivendo, não é o Jorge que está vivendo, quem está vivendo isso é a ciência mundial, sabe, a ciência mundial que está dizendo não serve para curar o coronavírus, então não toma o remédio. Ou seja, ele estimula. Eu acho que ele até disse que estava com o coronavírus e depois ele mesmo disse que não estava e não disse que é o médico que disse que ele estava e o médico que disse que ele não estava é uma coisa pessoal dele. Eu vi ontem na Bahia, ele numa foto no interior, sem máscara, cumprimentando as pessoas da forma mais irresponsável possível. Essa é a coisa mais grave. E a segunda é a questão do desemprego. Foi aprovado, ele queria dar R$ 200, a oposição e o Congresso aprovaram R$ 600, ou seja, era para dar, sabe, para pequeno e médio empresário, microempreendedor, ou seja, muita gente ainda não recebeu. Nós queremos que seja aprovado até dia 31 de dezembro e ele agora, o que é que ele está fazendo? Ele não deu para pequeno e médio empresário, muitos ainda não receberam, e houve uma quebradeira no último mês, foi 1 milhão e 700 mil pessoas que ficaram desempregadas no Brasil. Então, o presidente da República tem que ser mais responsável. Ele não é obrigado a saber de tudo, mas ele também não é obrigado a agir como se fosse um ignorante que não soubesse de nada, muito mais preocupado com as anarquias e a fulia dos seus filhos, o desrespeito às instituições dos seus filhos, do que com o povo brasileiro. É isso que me preocupa e é isso que eu acho que está ficando grave no Brasil. Ele é um presidente que não faz política internacional, ele briga com a China, ele briga com a Argentina, ele briga com a Rússia e lambe a bota dos Estados Unidos que não vai dar nada para o Brasil. Então, eu estou muito preocupado, eu acho que um país do tamanho do Brasil tem que ser governado com muita responsabilidade, com muito carinho. O Brasil não precisa abrir contencioso com a China, porque a China é o nosso maior parceiro comercial. O Brasil não tem que brigar com a Argentina, porque a Argentina é o nosso principal parceiro comercial na América do Sul. O Brasil não tem contencioso, o Brasil tem que querer a prosperidade do mundo e a prosperidade se faz com paz, se faz com relação e o governo, lamentavelmente, não trata disso. Por isso, eu acho que é um desarte para o nosso Brasil, sabe, que era protagonista internacional, sabe, ser um país agora desacreditado no mundo inteiro. Bom, a gente está conversando com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, através das emissoras da Rede Baiana de Rádio, Rede de Rádio Comunicação Capuchinhos. Uma outra pergunta que antes do nosso colega Fernando Moreira também interagir com o ex-presidente Lula, o senhor já afirmou nesse período de pandemia ser a favor do Banco Central fabricar dinheiro para distribuir para a população, para o povo não passar fome. O senhor continua com essa opinião, com essa solução econômica para que o país enfrente, de maneira mais justa, para a população pobre, o coronavírus no nosso país e o ex-presidente Lula? Ô, Jorge Bianchi, todos os países fizeram isso. A Alemanha, ela fez um fundo, ela colocou um fundo de 730 bilhões de euros para ajudar a economia europeia e mais 130 bilhões para ajudar no desenvolvimento das suas empresas internas. Os Estados Unidos já fabricou mais de 6 trilhões de dólares para investir no cuidado da pandemia depois de um começo totalmente irresponsável do presidente Trump. Olha, o que eu estou achando? Você não pode dizer que não vai cuidar da pandemia porque você não tem dinheiro. Você não pode aprovar dinheiro para os Estados e depois não dá porque não tem dinheiro. Você não pode deixar de comprar equipamentos para enfrentar a pandemia porque não tem dinheiro. Você não pode deixar de fazer um leito hospitalar porque não tem dinheiro. Olha, se você não pode deixar de pagar os 600 da ajuda emergencial que nós aprovamos no Congresso porque não tem dinheiro. Olha, se não tem dinheiro, a Casa da Moeda roda a moeda. Ela pode rodar uma quantidade de dinheiro, sabe, que se aumentar a dívida pública brasileira, você depois resolve a dívida. Primeiro, vamos cuidar dos humanos, vamos cuidar das pessoas, vamos cuidar da vida, vamos cuidar dos nossos velhinhos, das nossas mulheres, dos nossos jovens, das nossas crianças, que só podem voltar para a escola com muita segurança. Aí, depois, a gente vai cuidar da economia. O que você não pode é que a economia está morrendo, o povo está morrendo e você não faz nada. A Casa da Moeda existe para isso. O governo tem que ter responsabilidade de assumir uma dívida, pode aumentar a dívida, não vai causar inflação, não vai causar inflação. E depois que a gente resolver a pandemia, depois que o povo estiver tranquilo, depois que as nossas crianças que estiverem voltadas à escola, depois que o povo estiver trabalhando normal, aí, sim, a gente vai cuidar, sabe, de consertar a economia para poder salvar o Brasil. E, ao mesmo tempo, você rodar um pouco de dinheiro para cuidar da pandemia e um pouco de dinheiro para você investir em obra de infraestrutura, porque, quando você investe em obras, você está criando um ativo produtivo. e esse ativo produtivo, ele pode dar rentabilidade para o governo, fazer o PIB crescer, e o PIB crescendo diminui a dívida com relação ao PIB. Ou seja, não precisa ser gênio, basta apenas, sabe, compreender de que é preciso salvar a vida de qualquer jeito. Aí tem gente que pergunta para mim, Jorge, mas isso não vai causar prejuízo ao Brasil? Ô, Jorge, você sabe quantos orçamentos o Brasil gastou na Guerra do Paraguai? Onze orçamentos da época. Você acha que o presidente Roosevelt perguntou quanto ia gastar quando ele resolveu entrar na Segunda Guerra Mundial? Você acha que os ingleses do Churchill perguntaram quanto ia gastar na Segunda Guerra Mundial? Primeiro, você tem que ganhar a guerra. Primeiro, você tem que salvar as vidas do seu povo e depois vamos discutir a economia. não é a economia na frente do povo, é o povo na frente da economia, até porque só tem sentido a gente discutir a economia se for para beneficiar o povo. Se não for, para que discutir? Essa é a minha tese, isso é o que eu tenho defendido, isso é o que tem feito o mundo desenvolvido para sobreviver. São 12 horas e mais 25 minutos na Bahia. A gente agora traz a pergunta do colega Fernando Moreira também interagindo conosco nessa entrevista especial aqui para a Feira de Santana e todo o interior da Bahia através das nossas emissoras. Fernando Moreira. Presidente, boa tarde para o senhor, a gente agradece a disponibilidade do senhor de falar conosco, desejo uma boa tarde e meus cumprimentos ao senhor. O presidente Bolsonaro está sofrendo, inclusive, uma denúncia de crime contra a humanidade e genocídio que foi encaminhada à Corte Internacional lá em Raia. Eu queria saber a opinião do senhor a respeito desta denúncia, se o senhor acha que ela tem possibilidade de ser aceita e já emendando internamente falando aqui, a gente sabe que existem alguns pedidos de impeachment contra o presidente da República que tem tramitado, não sabemos ainda se serão aceitos, mas foram encaminhados tanto à Câmara como ao Senado. O que o senhor pensa a respeito disso? É uma possibilidade que o senhor considera real no momento? Olha, o fato de alguns deputados ou algumas entidades terem entrado com um processo fazendo uma denúncia do genocídio que está sendo causado, segundo eles, pelo presidente Bolsonaro, é correto entrar com um processo numa entidade internacional para que a gente faça pressão de mudança do comportamento do presidente da República. Veja, você há de convir, o Fernando, que o presidente da República está mudando de comportamento. Aquela loucura toda dele enfrentar Deus e todo mundo, dele enfrentar o poder judiciário, dele criticar a Suprema Corte, dele criticar a Câmara, criticar o Senado, dele criticar todo mundo, sabe? Criticar aqueles que defendem a preservação ambiental, aqueles que defendem a preservação dos nossos rios, criticar mulheres que querem direitos iguais, criticar negros. Esse Bolsonaro, ele está tentando mudar. Depois que prenderam o Queiroz, e ele sabe que o Queiroz é um casulo que está fechado, e a hora que começar a soltar o casulo para tirar a linha, pode aparecer muita coisa estragada lá dentro. Então, ele resolveu mudar de comportamento. Depois que o Supremo Tribunal Federal deu ordem para a polícia invadir, sabe, um bunker, sabe, de alguns bolsonaristas que são responsáveis por milhões e milhões de fake news publicados nesse país, ele resolveu maneirar, resolveu não ficar mais agressivo, ele percebeu que não dava para enfrentar o Congresso Nacional todo dia, resolveu procurar todos aqueles que eles criticavam, aqueles que ele dizia que eram ladrões, aqueles que ele dizia que eram políticos profissionais, ele resolveu então procurar toda essa gente para construir uma maioria com medo do impeachment. Acontece que tem 45 pedidos de impeachment para o Rodrigo Maia colocar em votação e ele só tem que colocar um, só há uma forma de ele colocar, é da sociedade brasileira fazer pressão para que ele coloque o impeachment em votação. E aí nós vamos ver se o Bolsonaro consegue construir maioria ou a oposição não consegue construir a maioria para tirá-lo. Por enquanto, o Rodrigo Maia não está sentindo a pressão necessária para colocar em votação. Ele, teoricamente, construiu uma maioria com os partidos do Centrão que deram sustentação ao Sarney, que deram sustentação a Fernanda Henrique Cardoso e que ele agora foi procurar essa gente toda para tentar evitar que haja um impeachment dele. De qualquer forma, nós vamos continuar o nosso trabalho na Câmara do Deputado na perspectiva de construir uma maioria de deputados para ver se votamos o impeachment do Bolsonaro. O dado concreto é que o Bolsonaro não está preocupado em governar o Brasil. O Bolsonaro está preocupado efetivamente agora em tentar construir a sua reeleição para 2022. Ele está só pensando nisso e ele também está pensando em vender o Brasil. Porque, se depender do Guedes, ele vai vender todo o pré-sal e a Petrobras junto, ele vai vender as empresas de energia elétrica, ele vai vender o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o BNDF. Esse é o desejo deles. É se desfazer desse patrimônio público, arrecadar o dinheiro, não para fazer investimento, mas para pagar os juros da dívida. Ou seja, ele vai deixar o Brasil mais enfraquecido e mais pobre. e eu, pelo menos, sou daqueles que acredito que essa crise do Brasil, essa pandemia, ela está dizendo que o Estado tem que ser forte, porque, se o Estado não for forte, se o Estado não puder intervir, se o Estado não puder ser o indutor da economia, vai ficar muito mais difícil resolver esse problema. O Estado tem o poder até de fazer a emissão de dinheiro novo. o Estado tem o poder de dizer até onde é que é importante fazer o investimento. O Bolsonaro deveria copiar o consórcio feito no Nordeste, no qual o nosso querido Rui Costa é o presidente, e tentar fazer isso no Brasil inteiro. O presidente da República não tem que ser um encrenqueiro, ele tem que ser um maestro, ele tem que construir harmonia nesse país, ele precisa governar para o povo brasileiro, pensando no povo mais pobre. e nessa crise, para a gente enfrentar ela, é preciso muita sabedoria, muita paciência e muita vontade de conversar, inclusive com quem não se gosta. Afinal de contas, quem está morrendo, sabe, tem pai, tem mãe, tem filhos, não são números, são seres humanos que estão morrendo de uma forma muito melancólica e muito triste, porque você não tem o direito de se despedir de um ente querido que morre é a coisa mais triste que existe na face da terra. Então, eu acho que a gente pode ver o Bolsonaro ser condenado lá fora, é difícil, porque condenar um presidente de atividade não é uma coisa fácil, e a gente pode em algum momento ver o impeachment dele sendo colocado em prática para votar. Enquanto isso, cada partido deu condição, denunciar as mazelas, cobrar as políticas corretas, apresentar a proposta no Congresso Nacional e dizer que a gente só vai vencer o coronavírus quando a gente respeitar a ciência e a gente fazer aquilo que a ciência está pedindo para a gente fazer. Estamos conversando com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a rede de rádio Comunicação, encabeçada pelas rádios Princesa FM e Sociedade News, e também pela Rede Baena de Rádio, que tem nesse momento como cabeça de rede, a ANDA FM em Santo Antônio de Jesus. Ex-presidente, falou-se muito em um racha nas oposições após a última eleição, de que teria dividido um pouco em alguns grupos. Eu queria saber do senhor como é que o senhor está analisando no momento agora atual, já passado pouco mais de dois anos das últimas eleições, a respeito das oposições. Como é que está o posicionamento das oposições e se há uma união nas oposições ou se na opinião do senhor realmente houve essa divisão? Ô Fernando Moreira, você é muito jovem, eu não sei se você acompanha eleições desde 1989. Mas veja, todo esse período que eu disputei a presidência da República, nós tivemos vários partidos concorrendo às eleições. Se você pegar em 89, eu só tive aviado ali no primeiro turno para o PCdoB. O PDT tinha candidato que era o Brizola. Depois, em 94, o PSB tinha candidato, sabe, que era, acho que o Garotinho, se não me falarem a memória, em 2002, quando eu ganhei as eleições, o Ciro foi candidato pelo PPS e o Garotinho foi candidato pelo PSB. Ou seja, nós nunca tivemos uma união de toda a esquerda no primeiro turno, nós sempre tivemos no segundo turno. E foi para isso, Fernando, que nós criamos dois turnos. Qual era a ideia inicial dos dois turnos? A ideia inicial é para a gente garantir que todos os partidos, por menor que seja, tenham o direito de ter uma candidatura, tenham o direito de defender o seu programa, tenham o direito de ter os seus candidatos. No final, aquele que for mais votado vai para o segundo turno e os outros que foram menos votados se juntam àquele para ganhar as eleituras. é assim e é para isso que serve dois turnos. Veja, eu não vejo nenhum problema que os partidos queiram ter candidato. Eu acho grave é você ter um partido e não querer ter candidato. Você tem se o PDT quer ter candidato, que tenha. Se o PT quer ter candidato, que tenha. Se o PCdoB quer ter candidato, que tenha. Se o PSB quer ter candidato, que tenha. Se o PSOL quer ter candidato, que tenha. Ou seja, todos podem ter candidato. Agora, qual é o compromisso? É que no segundo turno todos se juntam para ganhar na construção de um projeto unitário dos setores progressistas da sociedade brasileira. isso é que é exercer a democracia. Isso é que é exercer a plenitude da democracia, sabe, apresentando suas candidaturas, apresentando seus discursos, suas teses, seu programa. E depois, se você perder, humildemente, você vai apoiar aquele candidato progressista que teve mais votos. Então, eu não vejo o problema dos partidos quererem ter candidato. O que eu não posso aceitar, meu caro Fernando Moreira, é algumas pessoas quererem que o PT não tenha candidato. Você sabe, eu vou lhe falar uma história, porque tem gente lhe ouvindo que participou dessa história, o Zé Neto aí de Fernando Santana, o companheiro Jato Zagno, o companheiro do Rio Porta. Ora, o PT é o segundo colocado em 89. O PT é o segundo colocado em 94. É o segundo colocado em 98. É o primeiro colocado em 2002. 2006, 2010, 2014 e em 2018 o PT ganharia as eleições se eu fosse candidato e o Haddad sendo lançado apenas por 20 dias teve 47 milhões de votos. Então, as pessoas não podem querer que o partido mais importante da América Latina, o maior partido do Brasil, não tenha candidato. Tem pessoas que não chegaram para o segundo turno e quer que o PT não lance o candidato para ele poder ir para o segundo turno. Ora, quem quiser ir para o segundo turno, Fernando, tem que ganhar o primeiro turno. Essa, se o Bahia quiser ser campeão, ele tem que derrotar os adversários. Aqui em São Paulo, eu vou te contar uma história de futebol. Aqui em São Paulo, há 20 dias atrás, o Corinthians era glosado por todo mundo porque o Corinthians ia cair para a segunda divisão do Campeonato Paulista. Você não sabe o que é ser corintiano como eu sou e todo mundo telefonar para ficar tirando sarro. O Corinthians voltou depois do coronavírus, teve três jogos, ganhou os três jogos, marcou mais gols, é a melhor defesa e vai disputar semifinal nesse domingo. E se ganhava para a final. E se for para a final, é campeão. Será a quarta vez consecutiva que o Paulista vai ser campeão. Será tetracampeão. Então, na política é a mesma coisa. Os partidos têm liberdade de se organizar, têm liberdade de lançar candidato. Sabe? Os partidos têm que tentar fazer isso. Só cresce se fizer isso. Só cresce se fizer isso. E eu só cheguei aonde cheguei por causa da teimosia. Eu perdi em 89. Ganhei, você veja o negócio, eu disputei com Ulisses Guimarães, com Brizola, com Aureliano Chaves, com a FIFI, com Mairu Cobas, e eu fui, eu e o Collor fomos para o segundo turno. Depois, eu não tive o segundo turno em 94, mas fui o segundo colocado. Em 98, não teve o segundo turno, eu fui o segundo colocado. Em 2002, eu ganhei. Olha, como é que pode um partido que ganhou quatro vezes e já faz, desde que votou às eleições, ele é o segundo colocado, não ter candidato para ajudar o quarto a ser candidato? Não. o dia que o quarto for o primeiro colocado, ele vai ter o apoio do PT unânime e o PT vai trabalhar para essa pessoa ser eleita, a não ser que o PT faça por não ter candidato uma aliança política. Isso também é possível fazer. Se o PT não tiver candidato, o PT pode apoiar o aliado. Não é o caso agora. O PT tem quatro governadores no Nordeste, Rui Costa, Camilo, a nossa querida governadora do Rio Grande do Norte, a Fátima Bezerra e o nosso companheiro Wellington no Piauí. Olha, quem é que disse que o Rui não pode ser candidato a presidente, que o Camilo não pode ser candidato a presidente, que o Haddad não pode ser candidato a presidente? Sabe? Tem muita gente para ser candidato a presidente. Então, nós queremos disputar, apresentar nossas propostas. Sabe? E agora, quem é que não quer que o PT tenha candidato? A elite brasileira não quer. Uma parte da elite conservadora não quer que o PT seja candidato porque eles não aceitam a política de inclusão social que o PT colocou em prática no Brasil. e na Bahia você vive esse exemplo com o Jax e com o nosso companheiro de Costa. Com o ex-presidente Lula, a gente volta agora com o Jorge Bianchi para a rede de rádio Comunicação e Rede Baiana de Rádio nesse pool de emissoras entrevistando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bianchi. Ok. Meio dia e 40 minutos. Eu vou perguntar agora ao ex-presidente sobre as eleições municipais que estão se aproximando Nas últimas eleições municipais em 2016 o PT sofreu uma das suas maiores derrotas perdeu 60% das prefeituras e agora chega 2020 qual é a sua expectativa? Será que o PT volta a recuperar as prefeituras perdidas? A gente sabe que uma eleição prepara uma outra não é? o PT foi mal sucedido nas urnas e acabou perdendo as eleições de 2018. Qual é a sua expectativa para as eleições de 2016? Vena de Santana inclusive mais uma vez o PT já tem pré-candidato o deputado federal Zé Neto o que o senhor espera? Qual o desempenho político que o senhor espera do PT para as próximas eleições ex-presidente Lula? Bianchi eu sinceramente não acho que uma eleição presidencial estará subordinada à eleição de 2020. São duas coisas diferentes. o discurso para 2020 é um discurso em que você vai discutir com o povo de cada cidade a solução para os problemas da cidade. Uma campanha a presidente da república você vai discutir o teu comportamento alívio nacional e o teu comportamento internacional. São dois discursos diferentes. Às vezes você pode até mesclar mas eu não acho que é automático você vai bem agora e vai bem depois ou você vai mais agora e vai mais depois não. Você veja que o companheiro Fernando Haddad foi muito bem na campanha eleitoral. Você sabe que se não fosse a indústria da fake news financiada por agentes do Bolsonaro o Haddad teria ganho as eleições. Você sabe que eu cresci 16 pontos na pesquisa quando eu fui para a política federal e eu não precisaria ter ido para a política federal eu poderia ter ido para um outro país eu poderia ter ido para uma embaixada eu resolvi para a política federal porque eu queria desafiar o Moro e provar que ele é mentiroso. Eu queria provar eu queria provar que o Delayol fez da força tarefa uma quadrilha uma quadrilha para causar o mal para difamar as pessoas para destruir a vida das pessoas porque quem fez um fundo para tentar sobreviver foi 2 bilhões e meio da Petrobras. então eu queria aprovar isso e nós estamos quase provando você deve ter acompanhado as denúncias do internet você deve ter acompanhado o envolvimento dos Estados Unidos do Ministério Público Americano no Departamento de Justiça dos Estados Unidos e sobretudo do FBI participando ativamente e festejando a minha prisão. Então meu caro eu quando fui para Curitiba eu fui porque eu sou tinhoso claro eu não queria aparecer nos jornais como fugitivo eu queria estar lá para estar pertinho dele para provar que ele é mentiroso e vou provar que ele é mentiroso vou provar e eu tinha certeza desde o começo desde o começo Bianca eu tinha certeza que a Rava Jato ia cair em cima de mim porque não tinha sentido caçar a Dilma com a mentira e depois me colocar para ser candidato a presidente era impensável então eu tinha certeza do que aconteceu e aconteceu e agora eu tenho certeza que a gente vai poder reverter isso provando que a força tarefa da Lava Jato que poderia ter feito um processo de combater corrupção sem destruir empregos sem destruir a economia sem destruir a indústria de engenharia sem destruir a indústria naval ela poderia aprender o empresário que roubou e deixar os empregos para que o povo trabalhador levasse o pão para casa todo o seu dia então essa é a minha disposição e eu acho que o PT vai disputar essas eleições agora o PT vai disputar a Feira de Santana vai o Zé Neto tem que saber o discurso que ele tem que fazer primeiro mostrar o que o governo está fazendo na economia nacional mas o serre da campanha dele é o que ele vai fazer com o povo de Feira de Santana a partir de Feira de Santana fazer em Salvador a partir de Salvador porque é isso que o povo quer então eu espero espero que o Brasil sabe tenha uma quantidade de prefeitos do PT mas ao mesmo tempo eu quero que as pessoas aprendam o seguinte a democracia Bianca ela é extraordinária porque nós temos que aprender a ganhar com humildade e a perder com humildade você sabe que eu perdi três eleições para presidente e você não me viu ficar remungando em nenhuma dela eu voltei para casa como diria o Bisola como cachorro velho fui abrir minhas feridas e me preparar para outra eleição ora o que eu acho é que o PT tem que saber que a democracia é isso a gente ganha a gente perde a gente acerta a gente erra e cada vez que a gente perde a gente tem que refletir porque é que a gente perdeu para a gente melhorar o nosso comportamento e para a gente poder fazer mais e melhor na outra vez é isso a gente não tem que lamentar porque perdeu o PT governou 13 anos foi ilegítimo foi uma fraude o golpe contra a Dilma foi inventaram pedalada inventaram mas veja nós queríamos estamos fora do governo já quase 4 anos nós precisamos nos preparar para voltar e com muita humildade tem duas coisas em política que eu vou te falar que eu aprendi de uma uma velha deputada do PT uma religiosa fantástica chamada Maria José ela dizia o seguinte não acredite no candidato que fala que já ganhou antes das eleições porque você vai perder e não acredite no candidato que fala que já perdeu porque isso não deve nem ser candidato o PT nem já ganhou e nem já perdeu o PT vai disputar o PT vai disputar ideias vai disputar narrativas vai disputar propostas e vai conversar com o povo brasileiro se nós tivermos competência e construirmos a melhor narrativa nós ganharemos se nós não construímos nós não ganharemos e temos que nos preparar para outro embate foi assim que eu me comportei durante 12 anos até chegar à presidência da República foram três derrotas para ganhar quatro vitórias vamos agora a pergunta aqui do nosso colega de bancada Valdeiro Chua também interagindo nessa entrevista exclusiva para a Feira de Santana e todo o interior da Bahia com transmissão da Rede de Rádio Comunicação Capuchinhos e Rede Baiana de Rádio Valdeiro Chua abraçar o ex-presidente Lula prazer em conví-lo aqui mais uma vez para o interior da Bahia especial para a Feira de Santana ex-presidente o senhor falou inclusive nessa fala agora a respeito do Sérgio Moro e como é que o senhor tem acompanhado essa articulação dessa possível pré-candidatura dele à presidência da República ex-presidente Lula Valdeiro você sabe que eu estava quase fazendo um proteto aqui se você ia fazer uma pergunta ou não porque eu falei que o Valdeiro vai ficar na reserva aí está no banco Valdeiro eu acho que todo sonho todo sonho da família Marinho é que tenha a disputa eleitoral entre Moro e o Luciano Huck ou entre Moro e Dória ou mesmo entre Moro e Bolsonaro e tem gente que acha que o Moro será um candidato forte eu sinceramente gostaria de ver o Moro disputando a eleição presidente eu gostaria de poder participar de um debate com o Moro cara a cara na televisão chamaram de mentiroso olhando na cara dele e sem a proteção da toga porque nem com a toga ele tem coragem de olhar na cara da gente e quando um homem conversa com o outro de cabeça baixa é porque aquele homem tem pouco de dignidade tem pouco de caráter é a pessoa que mente sem querer olhar para o seu interlocutor eu acho que sabe ele está fazendo tipo ele fez tipo no meu processo ele sabe que ele mentiu ele sabe que ele mentiu ele sabe porque que era preciso me condenar e ele fez parte desse jogo sujo sujando a história sabe do poder judiciário brasileiro ele sabe disso e eu dizia isso para ele no dia que eu fui prestar depoimento eu disse o senhor sabe que tem que me condenar porque a mentira já foi longe demais foram mais de 300 horas de jornal nacional falando que eu tinha roubado foram mais de 300 horas e nem um minuto para me defender e eu pedia nós entravamos com direito de resposta e não conseguia e até hoje até hoje companheiro Valdeir eu estou esperando saber por que razão eu fui condenado porque a minha condenação é por crime indeterminado e eu não sei que crime é esse eu só queria saber o Moro Poderia escreveu um pedacinho de papel sabe o que que é o crime indeterminado você veja que aquele aquele mau caráter do Dallagnol aquele mau caráter messiânico mentiroso ele fez uma hora e meia mostrando um pau e ponto na imprensa brasileira me chamando de chefe de uma quadrilha depois que ele me chamou de chefe de quadrilha me achincalhou a minha vida esse cidadão fala não me peçam provas eu só tenho convicção esse cidadão deveria ter sido desonerado no dia que ele falou essa frase não mas essa frase foi aceita dentro do contexto do meu processo e sabe o que aconteceu? faz uns dois meses eu fui inocentado do quadrilhão pela justiça federal de Brasília não existe mais esse processo e nem o Ministério Público Federal de Brasília recorreu mas é por conta disso que eu estou condenado então é por isso que eu acho que se quiser lançar o Moro de candidato que lança quem deve estar preocupado com ele é o Bolsonaro eu não tenho um tipo de preocupação adoraria poder debater com ele adoraria poder debater com ele pode ser até no microfone da rádio de Feira de Santana vocês fazerem um pul e chamar eu e o Moro para sentar um do lado do outro e debater um pouco para me falar que ele é mentiroso para me falar que ele não não honrou a toga do Poder Judiciário que deveria ter honrado para fazer justiça nesse país então eu não me preocupo vai ter muitos candidatos em 2022 pelo que eu estou vendo aí vai ter mais candidatos que eleitores mas é importante porque assim todo mundo passa pelo crivo do povo brasileiro e a gente vê quem vai ganhar ou quem vai perder eu estou muito tranquilo eu estou muito tranquilo sobre isso ainda falando em eleições presidenciais em 2022 o senhor falou de quatro governadores aqui do Nordeste quatro petistas e sobre as chances do governador Rui Costa aqui do nosso estado aqui da Bahia as chances dele ser o candidato do PT à presidência da República ex-presidente Volante gente como é que a gente pode dizer se o candidato a presidente da Bahia tem chance mas acho que tem o Rui não é apenas governador da Bahia o Rui é um grande governador da Bahia e a Bahia a Bahia teve o Rui duas vezes que vai mudar a história da Bahia ou já mudou a história da Bahia então um cidadão que é governador da Bahia que faz a administração que o Rui Costa está fazendo tem tudo para querer ser candidato para a presidência da República se colocar dentro do partido disputar os instrumentos e os mecanismos democráticos do PT e se apresentar como candidato ele tem muita força e tem muita respeitabilidade pelas realizações que ele fez na Bahia eu fico dizendo o Valdir que o PT tem uma coisa importante que é o seguinte o PT tem legado eu duvido que o Brasil tenha tido um partido político um governo que ao longo da história da Bahia que ao longo da história da Bahia desde a proclamação da República tenha levado mais dinheiro para a Bahia do que o Partido dos Trabalhadores tanto no meu governo quanto na companheira de obra a quantidade de obras de saneamento básico a quantidade de obras de luz para todos a quantidade de obras sabe de sistema a quantidade de obras sabe de infraestrutura de saneamento básico sabe foi uma coisa muito grande que nós fizemos e obviamente que sempre sempre por mais que você faça falta você fazer porque se passou muitos anos sem fazer nada as obras da Bahia se você for sabe analisar e vocês podem pedir na Assembleia Legislativa podem pedir no Tribunal de Contas a quantidade de recursos que nós passamos para a Bahia por mérito da Bahia e não era a favor que o governo federal estava fazendo o governo federal estava apenas devolvendo para a Bahia parte daquele dinheiro que o povo da Bahia pagava para o Brasil e uma parte era justo porque eu sempre acreditei que não era possível o governo o presidente da república fazer as coisas sozinho sem levar em conta que o prefeito dos governadores precisam de dinheiro e você sabe que o prefeito daí era oposição ao PT era oposição a mim e eu nunca perguntei de que partido que ele era a obra era para o povo de Feira de Santana e elas estão aí o hospital da criança você sabe a quantidade de coisa que nós fizemos certamente vocês sabem melhor do que eu sabe eu não vou ficar listando eu tenho uma realização de obras aqui mas eu não vou ficar listando porque vocês sabem e o povo se beneficia dela e eu lamento não ter feito mais lamento não poder ter feito muito mais porque o povo de Feira de Santana merece pela cidade importante que ela é para a Bahia e para o Brasil estamos conversando com o ex-presidente Lula agora o Bianchi tem mais uma pergunta inclusive a pergunta do colega Gilson Barbosa infelizmente teve imprevisto não deu para chegar aqui a tempo mas tem esse questionamento aí do nosso colega Gilson Barbosa ao lado do Fernando aqui na bancada da Sociedade da Princesa FM e com a Rádio Ondaia e todas as emissoras da RBRB sabendo o ex-presidente Lula o senhor ainda tem ainda responde outros processos na justiça e a nossa pergunta se o senhor teme voltar a ser preso diante desses processos que ainda estão em andamento o ex-presidente Lula não tem você deve estar vendo pela minha fisionomia que como eu tenho consciência dos meus processos eu não temo não temo eu posso te dizer que eu tenho certeza que eu durmo com a cabeça tranquila toda noite mais do que o Dallagnol e mais do que o Moro porque ele sabe que eles contaram a mentira ele sabe que essa mentira pode demorar mais um tempo mais um ano mais dois mas essa mentira vai acabar e eu quero estar vivo para poder festejar sabe a moralização do poder judiciário brasileiro os processos hoje você sabe que os processos hoje é um instrumento político porque uma parte da política federal virou um partido político uma parte do Ministério Público virou um partido político ora e tem pessoas que se comportam como político todo dia você denuncia uma pessoa sem nenhuma prova você denunciou a pessoa a imprensa condena essa pessoa três anos depois você vai perceber que aquela pessoa denunciada é aquela denúncia não era verdadeira mas o cidadão já foi punido pela imprensa e já foi punido pela opinião pública eu acabei de te falar de um processo da chamada quadrilhão do Lula eu fui absolvido nesse processo e a empresa não deu nada mas passou meses e meses me achincalhando e me denunciando então o problema da Lava Jato é que nem todo mundo consegue suportar cinco minutos de sucesso o problema da Lava Jato é que ao invés deles se preocuparem em combater a corrupção garantindo às pessoas o direito de defesa eles fizeram da Lava Jato um partido político subordinado aos interesses das empresas americanas de destruir a indústria de engenharia brasileira que era uma das melhores do mundo de destruir inclusive empresas como Odebrecht que estavam fazendo o casco de navio submarino os americanos nunca aceitaram a nossa parceria com a França para poder fazer casco de navio de propulsão nuclear nunca aceitaram a ideia ou seja eles nunca aceitaram a ideia das empresas de engenharia brasileira está ganhando obras em todo o mundo no Oriente Médio na África na Europa nos Estados Unidos não sei se você sabe a Odebrecht ganhou uma licitação para fazer o aeroporto de Miami o governo americano entrou com o recurso porque a Odebrecht estava fazendo o porto lá em Cuba e a Odebrecht ganhou então os americanos nunca aceitaram a ideia do Brasil ficar ocupando espaço no mundo depois os Estados Unidos nunca aceitou a ideia do PT estar criando os BRICS nunca aceitou a ideia do PT ter uma boa relação com a China com a Rússia com a Índia do PT ser um grande país na América do Sul e ter influência sadia na construção de parceria com a América do Sul é isso que os americanos não querem que aconteça o Brasil não pode ser protagonista o Brasil tem que ser tratado como um país pequeno e uma colônia você viu a brônca com o embaixador americano deu no Bolsonaro se não abandonar a empresa chinesa americana a empresa chinesa que produz o Away sabe o Brasil vai tomar um pito dos americanos os americanos não vão gostar então o Brasil tem que mandar essa empresa embora quer dizer onde é que nós estamos vivendo esse país aqui esse país era para estar no Conselho de Segurança da ONU pela importância que ele tem esse país é estratégico ele tem fronteira com toda a América do Sul menos com o Chile e o Ecuador e tem essa fronteira imensa com a África porque o Oceano Atlântico não é um empecilho ele é a ligação entre Brasil e África então eles jamais aceitaram a ideia dos BRICS porque eles sabiam que nós queríamos um banco nos BRICS eles sabiam que a gente ia trabalhar uma moeda para não ficar dependendo do dólar o nosso comércio exterior eles achavam que a gente ia criar logo essa ideia então eles resolveram desmontar o Brasil e desmontaram fazendo o impeachment da Dilma desmontaram me prendendo e tentaram destruir o PT só que o PT não é uma pessoa o PT são milhões de pessoas por esse país o PT na verdade não é um partido é uma causa a causa daqueles que querem soberania a causa daqueles que querem educação a causa daqueles que querem trabalhar e comer decentemente a causa daqueles que querem ter seu filho se formando doutor a causa daqueles que querem subir um segundo degrau que querem ver o seu filho virando doutor aquele que quer tomar café de manhã almoçar e jantar isso é uma causa é uma causa humanitária é uma causa que está na Bíblia que está na declaração universal dos direitos do homem e que nós queremos cumprir aqui no Brasil é por isso que nunca vamos conseguir acabar com o Partido dos Trabalhadores já estamos nos aproximando do final da entrevista vamos aqui fazer mais algumas perguntas para o ex-presidente Lula que está conosco através aqui das nossas emissoras da rede baiana de rádio também da rede de comunicação Capuchinhos rádio Princesa FM rádio Sociedade News rádio Andaiar fazendo a cabeça aí das duas redes a gente está acompanhando aí a possibilidade do senhor morar na Bahia eu acho que seria muito bom inclusive para Rui Costa quem sabe ter o senhor por perto aqui em nosso estado esse martelo já foi batido para o senhor morar aqui no nosso estado ou ex-presidente Lula? Não, não é um desejo é um desejo antigo eu quando no começo do PT eu toda vez que eu ia fazer um comício na Praça Cultural o povo me tratava com tanto carinho que eu falava o seguinte eu acho que na outra encarnação eu nasci na Bahia acho que na outra encarnação eu era baiano e eu sempre tive vontade de morar no Nordeste eu sempre tive vontade de morar na Bahia eu voltava para Pernambuco ou ir para o Rio Grande do Norte eu estou pensando seriamente estou pensando seriamente eu sempre tive vontade sabe e nunca consegui nunca nunca tive oportunidade eu agora aprendi com o coronavírus que é possível trabalhar muito ficando em casa eu aprendi que é possível trabalhar muito ou seja eu tenho trabalhado aqui Bianca você não imagine eu faço reunião das oito da manhã às oito da noite eu vou almoçar três horas da tarde é entrevista é live é reunião do PT é reunião do sindicato é reunião com amigos ou seja então eu fiquei pensando por que não ir morar num estado simpático gostoso de um povo extraordinário como o baiano e de lá eu trabalhar sabe e quem sabe um dia de sol posso até ir numa praia tomar um banho quem sabe mas isso eu vou eu vou ainda pensar um pouco e o Rui não precisa ter problema que eu não vou perturbar o Rui sabe o Rui vai ter muito problema com o povo baiano e eu se puder ajudar ajudarei se não puder se atrapalhar prefiro não me meter em nada na Bahia a não ser usufruir do grandioso clima e alegria do povo baiano e aí quem sabe você me convida mais para ir na rádio fazer um debate com certeza com certeza aí o senhor estaria mais perto aqui para a gente fazer novas entrevistas com o ex-presidente Lula e o governador certamente gostaria muito para quem sabe viabilizar a candidatura dele à presidência da república em 2022 obviamente que esse povo da Bahia esse povo da Bahia é muito esperto o Jax Wagner é meu ministro do trabalho e eu não queria que o Jax Wagner fosse candidato ao governador eu falava o Jax você vai perder as eleições rapaz a turma do ACM na Bahia é muito forte não, não larga o ministério do trabalho eu preciso de você e o Wagner falou não, eu vou eu vou eu vou ganhar as eleições você acredita que ele falava assim para mim eu vou ganhar no primeiro turno eu falava você está sonhando no Wagner ele ganhou no primeiro turno rapaz e depois na reeleição ele ganhou no primeiro turno outra vez e depois do Ricosta ganhou no primeiro turno outra vez e depois foi reeleito no primeiro turno outra vez eu vou eu vou eu vou para a Bahia para fazer um curso de como aprender ganhar as eleições no primeiro turno eu acho que eu só o que acredita o ex-presidente pois é mas eu não acreditava e ele o galego foi sabe e o galego é um ser humano muito especial é muito especial e eu acho que ele fez um bem para a história da Bahia ele fez um bem para a história da Bahia é de muita tranquilidade e de muita competência política de muita competência política e o Ricosta é uma criação do Wagner que é um gênio ou seja o Ricosta é uma pessoa de uma capacidade política excepcional excepcional sabe então eu acho que a Bahia está bem encaminhada está bem encaminhada eu não sei quem é que vai ser candidato a governador eu fico ouvindo boata acho que o Wagner vai ser outra vez acho que não sei da conta como eles são muito espertos quem decidir eu vou cumprir e vou seguir o pessoal disse que o PT não gosta muito de dividir a bola mas já tem muita gente dos partidos do bloco que apoiam o governador Rui Costa o senador Otto Alencar está de olho nessa cadeira de governador mas a gente não sabe ainda como é que isso vai ser resolvido eu tenho pelo Otto um grande carinho sabe que o Otto é daquelas pessoas que você não conhece quando você conhece você passa a gostar porque é um homem que tem muita dignidade muito caráter e muito respeito portanto eu aprecio muito a relação que o Otto fez com o PT e que o PT fez com ele e eu espero que essa aliança continue por muito tempo porque se isso acontecer certamente a Bahia vai ter certeza que vai estar no caminho certo o colega Fernando Moreira novamente aqui interagindo com o ex-presidente Lula nesse bate-papo aqui para a Feira de Santana e as demais cidades que estão interligadas com as redes Rede Baiana de Rádio e Rede de Comunicação Capuchins Feira de Santana Rádio Sociedade News e a Rádio Princesa FM em Santo Antônio de Jesus cabeça de rede a nossa querida Rádio Andaiar Fernando Moreira Pois é, agradecer também ao Miro Nascimento estamos novamente linkados com a Rádio Sociedade News transmissão apenas de um programa para outro e continuamos com a entrevista com o presidente Lula a gente falou muito de eleição municipal aí eu queria adiantar um pouco mais falar de 2022 ex-presidente Lula o senhor falou inclusive até do próprio governador da Bahia Rui Costa como uma possibilidade de ser candidato e tudo mais agora toda vez que falo em candidatura do PT à presidência da república inevitavelmente as pessoas falam no nome do senhor o senhor acredita que pode ter a condição de ser candidato pelo PT em 2022 que é o que passa na cabeça do senhor a respeito disso a gente sabe que tem uma questão também de processo que está ocorrendo em justiça mas o senhor acredita que daqui para lá o senhor consegue viabilizar essa candidatura? Olha é muito difícil Fernando Moreira a gente falar da gente mesmo veja eu vou estar com 77 anos em 2022 eu estou me cuidando porque eu quero viver muito eu sou um cara que estou acreditando que eu sou uma daquelas pessoas que vão viver 120 anos que já nasceram então quem sabe seja eu um dos premiados a viver até 120 anos eu acho que quem decide quem é candidato a presidente é o partido dos trabalhadores e são os aliados que o PT construir o que eu estava dizendo de vários nomes é porque o PT tem vários nomes houve um tempo que o PT só tinha eu houve um tempo que o PT só tinha eu então eu fui candidato em 89 fui candidato em 94 fui candidato em 98 fui candidato em 2002 ou seja eu devo a teimosia do PT ter sido eleito presidente da república poder ter feito o governo que eu fiz mas quem decide quem é candidato é o partido eu eu jamais direi eu quero ser candidato jamais eu direi eu sou candidato não eu não sou candidato de mim mesmo eu nem me proponho eu não posso liderar se as pessoas não quiserem ser liderada não é a gente que escolhe ser líder você escolhe ser dirigente agora líder você tem que ter gente que queira ser liderada por você e aí é um partido que tem soberania para escolher sinceramente eu acho que o PT já me deu muito já me deu muito saí de onde eu saí em Caetés em 1952 com a mãe com oito filhos agarrados no rabo da saia e chegar onde eu cheguei sabe é porque Deus foi muito generoso comigo é porque o PT foi muito generoso comigo e é porque o povo brasileiro foi muito generoso comigo então eu na verdade se a gente olhar friamente eu não precisava ser mais candidato agora a verdade também é que eu tenho certeza que com a experiência que eu tive no governo e com esse interregno de tempo que eu estou fora do governo eu sinceramente tenho coisa para fazer que eu acho que eu iria fazer com muito mais rapidez e muito mais coisa do que eu fiz porque não é fácil Fernando veja eu sou um cidadão que tenho como diploma o diploma de torneio mecânico e tenho certeza que eu fui o presidente que fez a maior política de inclusão social da história do país nunca ninguém fez tantas universidades e escolas técnicas como eu fiz e eu só fiz por causa do que o povo ajudou sabe nunca 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 se imaginava que um cidadão analfabeto sempre analfabeto fosse ser o cara que mais colocou estudante na universidade brasileira eu fui o único presidente do Brasil convidado para todas as reuniões do G8 e para todas as reuniões do G20 o Brasil foi protagonista internacional o Brasil conseguiu ter o diretor-geral da Organização Grande do Comércio e o diretor-geral da FAO e a gente só conseguiu eleger porque a gente era protagonista o Brasil foi discutir no Oriente Médio a pacificação do Oriente Médio e eu disse aos judeus aos palestinos que só haveria paz no Oriente Médio quando os Estados Unidos não fossem interlocutor porque os americanos não querem paz no Oriente Médio os americanos querem brutalidade lá eles querem que haja sempre conflito porque é do conflito que eles vivem os americanos não querem que o Brasil seja protagonista na América do Sul ele quer que o Brasil seja um paísinho pequeno e colonizado os americanos não queriam que a gente criasse os BRICS porque eles imaginavam que a gente ia criar um grupo de mais de 3 bilhões de habitantes e a gente iria ser o primeiro PIB do mundo e mais importante é que a gente ia construir uma moeda para não ficar dependendo do dólar eles não queriam que a gente construísse o Banco da América do Sul o Banco do Sul porque eles queriam que a gente ficasse dependendo do FMI e nós íamos criar sabe, então o que eles queriam queriam o que está acontecendo agora um militar brasileiro subordinado a um militar americano que apresenta um militar para o brasileiro e dizer esse aqui é o militar que os brasileiros estão pagando para ele trabalhar para mim ou seja cadê a nossa dignidade cadê a nossa autoestima cadê o nosso direito de indignação sabe, nós precisamos aprender a nos respeitar a nos respeitar enquanto povo enquanto nação enquanto uma nação soberana e uma nação soberana tem que tomar conta do seu nariz tem que tomar conta da sua fronteira da sua riqueza minerais da sua floresta da sua água e sobretudo do seu povo sabe, tem que acreditar na educação como o único instrumento de fazer esse país ser competitivo na disputa comercial e política com o mundo não tem na história da humanidade um país sabe, analfabeto que tenha crescido muito sabe, esse país precisa gostar de si mesmo não adianta o pessoal do Bolsonaro ficar utilizando camisa amarela e depois vai gastar o dinheiro que ganha no Brasil em Miami sabe, então meu caro sabe, eu acho que nós sabe, eu queria votar em 2018 porque eu tinha certeza que eu ia fazer uma revolução nesse país uma revolução pacífica sem dar um tiro o povo o povo não está precisando de revólver de espingada de metralhadora o povo está precisando de educação sabe, o povo está precisando na verdade é de comida de educação de trabalho de generosidade do governo as pessoas precisam voltar a se cumprimentar de manhã a falar bom dia boa noite boa tarde as pessoas precisam aprender a voltar a sorrir é preciso acabar com ódio disseminado pelo Bolsonaro e os seus milicianos eu eu sabe queria ser candidato em 2018 porque eu queria fazer isso quanto mais jovem na universidade quanto mais jovem numa escola técnica quanto mais jovem numa escola fundamental menos bandido nesse país quanto mais comida quanto mais emprego menos armas esse é um lema que vale a pena a gente acreditar e construir no nosso país são 13 horas e 14 minutos em Feira de Santana estamos conversando com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aqui pela rede Baiana de Rádio Rede de Rádio Comunicação Rádios Princesa FM Sociedade News em Feira de Santana além da Interativa Itabuna encabeçando esta rede de rádio e a Caraíbas na cidade de Senhor do Bom Fim Jorge Bianchi Ok a gente vai fazer duas perguntas e uma aqui para a gente finalizar com o ex-presidente Lula uma pergunta que chega aqui do David Bacelar do Cinde Petro ele diz o seguinte sobre a refinaria Landufo Alves aqui bem perto em São Francisco do Conde está quase vendida o que é que o senhor acha desse processo de privatização da Petrobras que está sendo feito pelo governo federal e a pergunta sobre Feira de Santana não é eu acho que o Zé Neto aprendeu com o senhor viu a persistência que o senhor teve para se eleger presidente do Brasil o Zé Neto está tendo aqui para tentar viabilizar a sua eleição em Feira de Santana não é já são quatro tentativas com esta que está agora prestes a se concretizar em 2020 aqui em Feira de Santana se o senhor pretende participar dessa campanha ativamente do PT aqui na nossa cidade ex-presidente Lula olha primeiro a questão de vender as refinarias no Brasil tem uma fábula que diz que nós estamos vendendo a nossa galinha de ovos de ouro ou seja a Petrobras ela deveria ser tratada pelo governo brasileiro como passaporte do futuro do nosso país porque nós conseguimos com investimento muito investimento em pesquisa a gente conseguiu descobrir a maior jazida de petróleo do século XXI talvez a última grande reserva existente no planeta Terra a quase 7 mil de profundidade no Oceano Atlântico no limite da devida do Brasil no mar internacional ou seja depois das 200 milhas a gente está lá no pré-sal e a gente percebe os interesses americanos nisso quando nós descobrimos o pré-sal eles inventaram de restaurar a quarta frota deles que tinha funcionado na Segunda Guerra Mundial voltou a funcionar no Atlântico para tomar conta do nosso pré-sal essa é a verdade eles nunca aceitaram a ideia que nós meu governo e da Dilma fizeram de criar a lei da partida o petróleo é nosso quem tiver vai ter que tirar o petróleo e nós é que vamos dar o preço eles não aceitaram sabe por isso eles estão enfermizando estão tentando vender já venderam a BR e vão vendendo o pedaço até não ter mais nada ou seja é uma vergonha que é uma vergonha um país de 210 milhões de habitantes um país já poderia ser a quinta economia do mundo é pobre porque é pobre a cabeça e a inteligência da nossa elite a nossa elite é subserviente sabe ela é tudo que os americanos querem eles fazem e os americanos não fazem nada para nós quem tem que gostar de baiano quem tem que gostar de pernambucano quem tem que gostar de brasileiro somos nós brasileiros e não ficar esperando que os americanos vão fazer alguma coisa então eu você sabe que eu sou contra esse processo de privatização da Petrobras acho que os petroleiros não apenas os petroleiros o povo brasileiro não poderia permitir a gente agora está importando gasolina sabe livre de imposto para encher o rabo sabe dos americanos e o nosso povo continuar pobre e miserável é uma vergonha é uma ofensa à dignidade do povo brasileiro o que está acontecendo você vê que um ministro da fazenda como o Guedes ele não fala em desenvolvimento ele não fala na geração de emprego ele só fala em vender 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 ele parece camelô parece camelô então sabe eu sou totalmente contra e a segunda coisa é o Zeneto o Zeneto é uma figura especial de Feira de Santana sabe eu acho interessante eu acho extraordinário é a persistência dele sabe não tem problema não o Zeneto perdeu a terceira vai ganhar na quarta se perder na quarta se prepare para a quinta sabe é assim que a gente vence tem que ser dona Lindu falava para mim teme meu filho teme teme persista e assim você tem que ser eu tenho certeza que o povo brasileiro haverá de algum momento em Feira de Santana reconhecer o homem competente que você é o ser humanista que você é e te eleger o prefeito de Feira de Santana trabalhe querido trabalhe 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 que você não tem que pensar que já ganhou nem tem que pensar que já perdeu você tem que pensar que você vai ganhar trabalhando e falando com o povo e se Deus quiser Bianca se Deus quiser e já tiver liberdade de viajar eu vou a Feira de Santana fazer um comício com o Zeneto e depois você vai me dar uma colher de chá de uns cinco minutos sabe no microfone da Rádio Princesa e dessa quantidade imensa de rádio que eu estou falando ok a gente quer já portanto agradecer a sua disponibilidade em nome aqui do nosso superintendente o Frei Jorge Rocha está lhe agradecendo também lhe abraçando o pessoal do Sindicato dos Metalúrgicos retribuindo o abraço o Pabllo Dias o Diágua Azevedo e o Cebola e o Fernando Moreira também que vai cumprimentar o senhor nessa reta final pois não Fernando? Pois é a gente agradece também em nome da Rede Baiana de Rádio várias emissoras no Recurso do Carro Baiano aliás em boa parte do interior da Bahia Rádio Undaia FM Santo Antônio Jesus Rádio Vale FM na cidade de Amargosa também no extremo sul baiano estamos falando lá através da Rádio Costa Sul FM temos também a Rádio Jaraguá FM na Chapada de Amantina a gente agradece em nome de todas essas emissoras além da Rede de Rádio Comunicação as emissoras já citadas também pelo nosso Jorge Bianchi o Dilson Barbosa também cumprimentando o senhor o Âncora e o proprietário da Rede de Rádio Rede Baiana de Rádio desejo uma boa tarde para o senhor agradeço a disponibilidade de falar conosco na tarde desta sexta-feira um abraço Fernando um abraço a Vandeira eu queria sinceramente cumprimentar todos os realistas desse pool de rádios que junto com vocês fizeram a transmissão dessa entrevista e dizer para vocês que eu tenho muito orgulho sabe da história do povo baiano e tenho muito orgulho da negritude como ela se manifesta na Bahia tenho muito orgulho e respeito e se eu for se Deus quiser se eu for morar na Bahia nem que seja por um dia não seja eu espero poder encontrar com vocês quero aproveitar se o galego estiver assistindo parabéns para você para a esposa a companheira o Rui Costa eu espero que brevemente a gente possa se encontrar e Zé Neto sabe para a rua para conversar com o povo meu filho eleições a gente não ganha dentro de casa bota uma máscara se proteja passe gel na mão não precisa cumprimentar as pessoas joga beijinho de longe abraço e ganha essas eleições pelo amor de Deus Ok muito obrigado então forte abraço ex-presidente Lula e até uma outra oportunidade Obrigado um abraço para você Obrigado está aí portanto a nossa entrevista com o ex-presidente Lula abraçando aqui o Roberto Luiz também ouvindo a gente o professor Roberto